Seguinte galera, fazendo aqui um vídeo rapidão, nem troquei o chroma key aqui, beleza? Nem vou pôr, por quê? Fazer aquela chamadinha básica, hoje vai ter essa batina lá na Globo News, hoje é o nosso amigo, não tão amigo assim, Bolsonaro E eu queria chamar vocês mais uma vez, para nós irmos lá para o Twitter, chamar lá a hashtag Bolsonaro Subir ela, para poder combater os Minions, porque senão eles vão dominar, eles estão dominando a internet Ontem na live do, desculpa, na sabatina do Geraldo Alckmin, o Bolsonaro estava fazendo uma live E a live dele estava tendo mais audiência do que a do Geraldo Alckmin Não que isso seja algo muito difícil, porque eu estava ficando com sono ao assistir a live, a sabatina com o Geraldo Alckmin Porém, nós não podemos deixar os Minions dominar a internet, beleza? Nós temos que combater eles Então vamos lá galera, vamos para o Twitter, vamos subir hashtag Bolsonaro, vamos zoar eles Encher aquela bodega lá de meme, eu sei que vocês tem um monte de meme aí do Bolsonaro E vamos fazer barulho, cara, a gente tem que fazer barulho na internet É muito importante isso, tá? E o Twitter, quando tem eventos ao vivo, ao vivo, desculpa O Twitter é a melhor ferramenta para você fazer barulho, tá? Então vamos lá para o Twitter, vamos subir hashtag Bolsonaro, tá? Vamos lá Tem também a hashtag lá da Globo News, tá? Eu vou deixar aqui anotado aqui, beleza? Mas vamos lá Falou galera, valeu Até daqui a pouco lá, Twitter é nóis, beleza? Hashtag peidei e saí Tchau 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 Tchau